Boa noite, Gardenas! É isso aí, galera! Estamos começando aqui mais uma saga, né? Mais uma viagem aí que o Senhor Jesus nos proporcionou aí, né? De Betim a João Pessoa na Paraíba, com escala em Maceió, hein? O nosso amigo aí, Edivaldo Estradeiro. Beleza? A gente está saindo aqui agora, vamos acessar logo embaixo aí a via expressa. Vai ficar ótimo! Vamos acessar a via expressa e vamos fazer o trajeto aí, ó. 040-135-251-116. Chama a todos aí para acompanhar a nossa viagem e fique à vontade. O carrinho aqui é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. Beleza? Tamo junto. Forte abraço a todos os Gardenas aí. Um Feliz Natal a todos, sem exceção. E é isso aí, cara. E é isso aí. Agora é madeirada, hein? Madeirada. Mas nós vamos devagar aí, com cautela, devido à chuva e ao excesso de veículo, hein? Então a gente vai devagar aí, sem correria. Para não ter imprevistos aí. Beleza? Um forte abraço a todos e espero que vocês acompanhem o vídeo aí. Ah! E o primeiro hotel que eu ficar aí, tendo Wi-Fi, eu já posto um vídeo aí para a galera. Beleza? Aqui na máquina está indo eu, minha co-piloto 1. Dá um boa noite aí, co-piloto. Oi, boa noite. Co-piloto 2. Boa noite. Oi, boa noite. E é isso aí, galera. Que o Senhor Jesus aí nos guarde, nos guie nessa saga. Que Ele nos livre aí de assalto, acidente, da bala perdida, do ano sanguinário de todo mal. E que venha nos conduzir em paz e em segurança. Vamos olhar, tá aí. Beleza? Forte abraço a todos. Tamo junto. É nóis. Fui, galera. Mais na frente a gente faz vídeo para a galera, hein? Abraço.